Atenção! 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 O Gildo! O que ela criou, né? Gildo! Dizendo que em um quadro de escola estava armada com pistola, com arma branca, né? Para matar crianças, né? E o pessoal da Polícia Civil, da Inteligência da Polícia Civil... Alô, Gildo! ...imediatamente, essa adolescente, a discussão da justiça... Comenta um pouco. ...é para a justiça ser feita, né? Por isso, a nuca, as escolas municipais, as estaduais, as particulares aqui do Vale do Paraíba, não estavam mais tendo aula por conta desse feio que essa adolescente criou, né? Essa adolescente criou... Gildo! Oi, Taduca! Ô, Gildo! Para quem está assistindo, atenção! É uma menina adolescente, é isso? Sim, ela tinha 15 anos de idade, ela tem 15 anos de idade... Então, Jó... Ela residia na... Com exclusividade, atenção! Bota exclusivo, peraí, Gildo! Bota exclusivo, atenção, Gildo! Ela tem 20 anos de idade, é isso, Gildo? 15 anos de idade... Ah, 15 anos de idade... Ela tem 15 anos de idade... Ô, Gildo! Gildo! Então, veja bem, ela criou um perfil falso e espalhou que iria invadir as escolas com arma branca, com faca e iria matar as crianças. Ó as imagens, as imagens de adolescente chegando na delegacia. Ô, Gildo, ela chegou chorando e dizendo que estava arrependida. Agora, por que não pensou antes de fazer? Na verdade, em grande idade, né? Chegou chorando na delegacia, já pedindo perdão, pedindo desculpa, né? Mas ela colocou terror, Samuca, em todo o Vale do Paraíba, com esse fake que ela criou, dizendo que invadia as escolas na cidade de Mojeiro, iria invadir na cidade de Itabaiana, no Vale do Paraíba todo, em Pilar, em São Miguel de Itaipu, em Juripiranga, né? E um fake, onde, um fake que ela criou, tinha umas armas, pistolas, arma branca, né? Que falam, é, titã, que iria matar crianças, né? E agora, foi presa, a pessoa da inteligência foi muito rápido e deu uma resposta imediatamente a toda a sociedade, não só do Vale do Paraíba, porque não dizer que todo o estado da Paraíba, né, Samuca? É nesse momento que a gente está vivendo esses alarmes falsos, né? Dessa turma que estão aí criando esses fake, né? E ela agora se encontra já sendo ouvida pelo delegado de plantão, na delegacia central de Itabaiana. As imagens, Samuca, a mãe dela, não chocada, pois, com medo, né, que aconteça algo com eles, lá na cidade de Mojeiro, né, e isso ele está com ela, porque você sabe que a turma não aceita esse tipo de fake que eles estão criando, né? Eles, na cidade de Itabaiana, são a maioria, são poividas de fazer isso, porque se a galera conhecer, quem faz esse tipo de fake, aí, meu amigo, aí são feitos por eles mesmos. Só aí, tá aí, só no caso de mais, mas ela chega na delegacia de Itabaiana, cabeça baixa, O Gildo, caiu a ligação do Gildo, Gildo, tá me ouvindo, não? Vamos ver agora, Samuca. Bom, Gildo, me diga uma coisa, essa menina tem 15 anos, ela mora com o pai e com a mãe, você tem informação se o pai e a mãe também foram para a delegacia, os pais foram para a delegacia, tem alguma mais informações aí, como é a vida dessa adolescente, essa menina de 15 anos? Tem alguma informação? Ela chegou acompanhada, Samuca, da mãe, ela chegou acompanhada da mãe, e se encontra agora, nesse momento, na ADP da cidade de Itabaiana. Ela se encontra com a mãe dela, né, na delegacia de Itabaiana, já acompanhada da mãe. Da mãe. Tá ok. Gildo, eu quero agradecer a qualquer informação mais, você entre em contato com a gente, porque, olha, é exclusivo, gente, você que tá assistindo agora, aquilo igual a TV, não tá se espalhando nas redes sociais, que iriam invadir a escola, pra matar crianças. A pessoa que criou esse fake, que tava espalhando, é uma menina de 15 anos. De 15 anos. Veja como é que está a cabeça da nossa juventude. Ela deveria ter criado, pelo menos um fake, pregando o amor de Jesus Cristo, pregando o amor de Deus, pregando uma coisa boa para os jovens. Não poderia, não? Como é que o adolescente, veja a cabeça do nosso adolescente, tá se pendendo mais pro mal do que para o bem. Um adolescente de 15 anos, de 12, de 14, de 15, de 16, deveria dizer, olha, eu vou criar um fake, pregando o amor de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, chamando os jovens para ir para a igreja, para a missa, para qualquer igreja, católica, evangélica, mas que ele tivesse esse pensamento, cara. O pensamento de levar o amor, de pregar a paz, entendeu? Mas não, olha o que é que a nossa juventude vai para as redes sociais, faz um desenho de arma, de revólver, de faca, de peixeira, de espada, e diz, eu vou invadir e vou matar todo mundo. Os pais têm que chamar esse jovem, têm que conversar. Você quer pai, quer mãe, peça para ver o celular do seu filho e da sua filha. Peça. Celula, ela ficar com raiva. Você não vai baixar, o negócio está desandando, cara. Gildo, muito obrigado pela informação, Gildo, a qualquer momento, Gildo, o nosso popular paletó de defunto vai trazer informações, ok, Gildo? Ô, Samuca, já pegando a carona, a respeito daquele apelo que a mãe foi feito ontem, né, aí no seu programa, que deu uma reflexão muito grande aqui no Vale do Paraíba, a jovem, Samuca, ela se encontra na cidade de Itabaiana, e o estúdio dela, né, ela se encontrava aqui na cidade de Itabaiana, e ela me relatou, Samuca, algumas coisas que aconteceu com a mãe dela, né, ela e a mãe dela. A gente tem o vídeo que você mandou, já passei para a produção, então hoje a gente vai botar o vídeo da jovem ontem, que a mãe disse, eu estou fazendo um cremezinho de galinha e tal, entendeu? Eu estou lembrando de você, a gente vai trazer daqui a pouco ela. Obrigado, obrigado, Gildo, obrigado, Gildo, eu estou agora com o secretário... Ok, Samuca, qualquer informação, estarei voltando a qualquer momento. Um abraço. Eu estou com o secretário de Segurança Pública, o doutor Jean Nunes, ele falou sobre esse caso das escolas, falou com a equipe da TV Arapuan. Coloca aqui agora, coloca aqui, coloca aqui sobre força-tarefa para evitar esses crimes que estão cometendo esses abusos, esses fakes contra as escolas. Jean Nunes. As forças de segurança estão unidas com outros órgãos de Estado, a exemplo do GAECO, Ministério Público do Estado, a Polícia Federal, todos criando uma força-tarefa para que a gente possa se antecipar a algum fato, monitorar as redes, acompanhar o que está acontecendo e deflagrar operações, como algumas que vêm sendo deflagradas nos últimos dias, relacionadas a esse tipo de notícia, disseminação de conteúdo falso, e causando, evidentemente, terror, e causando outras séries de consequências negativas. E a exemplo também de uma operação deflagrada com o GAECO e a Polícia Civil em Campina Grande, também com busca e apreensão, tendo como alvo um adolescente que vem aí também deflagrando, ou pelo menos disseminando, eventual ataque em escola. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito com rotina entre as forças de segurança. A gente está adiante de um desafio novo, não só para o Paraíba, mas para todo o país. E não só o país. Você vê que fora, em vários outros países, tem ataques de maneira entropinada, como tivemos recentemente nos Estados Unidos, mais um ataque. Então, evidentemente que a gente procura se antecipar. É por isso que a gente busca unir forças com o GAECO, com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, com um laboratório específico de combate a esse tipo de crime, laboratório de crime ciberneto, de combate a crime ciberneto, com a nossa delegacia de crime ciberneto, combate a crime ciberneto. Então, é uma junção de esforço para que a gente possa se antecipar, antecipar operações em cima desses alvos, e buscar, evidentemente, evitar a prática desse tipo de ocorrência aqui no nosso Estado. E os pais têm também sua parcela de responsabilidade e de orientação para com seus filhos, crianças e adolescentes. Eu digo crianças porque tivemos casos de duas crianças, também aqui no Estado, que estavam também produzindo conteúdo ameaçador e replicando em rede social, duas crianças de 11 anos. Então, por isso que me refiro a crianças e adolescentes. Pois é, gente, está demais, tá? Está difícil. Você está me assistindo agora? Você está no YouTube, você pode fazer seu comentário. A coisa está desandando, está desandando, desandando, desandando. Está se perdendo o controle. Olha, está se perdendo o controle. Os pais estão praticamente perdendo o controle do suíde. Não pode. Esse descontrole é péssimo. Qual será o futuro do nosso país, da nossa juventude? Qual será? Como será o amanhã desse país? Os jovens pendendo a cabeça, a maioria, para o mal. Está um negócio impressionante. Você presta atenção. Ninguém aqui, eu não estou falando isso, estou assustando, todo mundo sabe. É uma pura realidade, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. As pessoas parecem que estão fugindo a cada dia dos princípios da lei divina. Estão fugindo dos princípios, o princípio da obediência, regras. Tudo tem que ter regras, não pode se viver sem regras. Nenhum ser humano pode viver sem regras. Tem que ter regras dentro de casa, tem que ter regras na escola, tem que ter regras no trabalho, tem que ter regras na igreja. Você, todo mundo, tem que ter um limite, tem que ter uma regra. Não se pode viver num país sem regras, sem limites, que tudo pode se fazer, fazer de tudo. Você tem que manter regras com seu filho em casa, com sua filha. Tem que ter, se não quiser obedecer, problema dele, mas você tem que ter regras. Ordem e disciplina. Não basta só aquele nome na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Que conversa é essa? É ordem e disciplina que tem que ter, meu. É obrigado, senão um ser humano, ele cresce desordenadamente, feito barata tonta. Até pro ser humano, é bom pra ele, ele viver também obedecendo ordens e ser disciplinado. Você tá me entendendo? Tu imagina se eu for um cara indisciplinado, eu chegar aqui a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, fazer o que eu quiser onde eu for, você faz o que você quiser onde vai, no trabalho. Fica um negócio, casa de mãe Joana. O país, o Brasil, tá virando casa de mãe Joana. Não tem lei, o cara faz, faz, invade, arromba a casa, família reféns, assalta, dá uma tapa em tu, por causa de um quilo de peixe ou dois, o cara vai e atira, o outro vai brigar na feira pra semana por causa de uma loja, dá uma tapa no outro, dá uma facada e vai viver, tu entendeu o que eu tô falando? Se não, sem perder o controle, fica desse jeito. Todo mundo achando que tudo é normal, o que é certo, tá virando errado, tá ficando errado. E o que é errado, agora tá virando certo.